Olá, eu sou a Priscila, pesquisadora de sucesso e de desenvolvimento pessoal. Para quem acompanha os meus vídeos, sabe que toda semana eu trago um vídeo novo para que você se desenvolva juntamente comigo. Hoje eu vou falar um assunto da atualidade. Dá para reduzir a correria fazendo mais coisas? E se você quer saber como fazer isso, acompanhe esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. A maioria das pessoas andam ocupadas. Inclusive, as frases que mais ouvimos é Hoje não posso, estou ocupada, a minha vida é uma correria. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes, inclusive já utilizei. Pareço muito atarefado, virou uma moda. As pessoas acham tão bonitos falarem que estão atarefadas e na correria que elas acham até estranho se alguém não fala isso. Ela vai achar que a pessoa não tem nada para fazer, não é mesmo? Então hoje eu separei algumas dicas para que você consiga diminuir um pouco a correria e fazer coisas de uma maneira melhor. Bom, primeiro você precisa entender que todas as vezes que você faz muitas coisas, isso atarefa mais coisas ainda. Ficou confuso? Vou te explicar um pouco melhor. Você decide arrumar a sua mesa de trabalho. E quando você termina essa tarefa, você descobre que tem muitos livros que você já não utiliza mais, mas que você não quer jogar eles fora. Ou você quer doar para uma biblioteca ou para alguma pessoa que vai ler esses livros realmente. Então você percebeu? Gerou outra tarefa. Aí você tem que ir atrás ou dessa pessoa que realmente vai ler o livro ou você tem que ir atrás dessa biblioteca. Então é uma ilusão achar que se você fizer um monte de tarefas, você um dia na sua vida, você vai chegar na sua listinha lá, ticar tudo o que você fez e dizer, acabei, agora eu não tenho mais nada para fazer na vida. Por isso, já que isso é uma ilusão, como que a gente pode fazer para diminuir então esse monte de tarefas? Bom, a primeira coisa que você precisa ter é clareza. O que realmente é importante para mim? E para que você tenha essa clareza de uma maneira muito mais simples, eu recomendo que você faça uma lista de todas as suas tarefas. De tudo mesmo. Incluindo o horário que você responde as mensagens no WhatsApp, que você responde e-mails. E faça essa lista de uma maneira mais detalhada. Gasta tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo. E quando você lê essa lista, você vai descobrir que a cada 10 tarefas que você listou ali, 9 não eram tão importantes assim. Então tenha clareza em saber o que realmente é importante ser feito e não pode ficar para depois. E ainda a delegar? Exatamente. Tem muitas coisas que realmente precisam ser feitas, mas não necessariamente por você. Seja na sua vida pessoal, em casa ou seja no escritório. Ou se você tem alguma empresa na sua profissão. Você tem que saber delegar. Tem que saber deixar que as outras pessoas façam algumas coisas por você. Ah, eu sei o que você está pensando. Ah, mas ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Bom, se você pensou isso, que ninguém vai fazer tão bem quanto você, você precisa aprender a escrever tudo o que você faz como se fosse um manual mesmo. Um manual de instrução. Ensinar as pessoas a fazer tão bem quanto você. E se você for capaz de fazer isso, então sim, você atingiu o ponto certo de poder delegar as outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu curtir, faça um comentário abaixo. Se você ainda não fez, assine meu canal ativando o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo!